Só na Casas você compra um apartamento e concorre a outro, últimos dias da campanha Dupla Perfeita. Você compra o seu apartamento e concorre a outro e mais uma viagem onde você escolhe o destino. Você não pode perder essa Dupla Perfeita da Casas. Demais, né? E você? Tá procurando aquele AP no centro ou na Zona Oeste? Então você não pode perder a promoção Dupla Perfeita da Casas. São apartamentos a partir de R$ 219 mil, projetos Minha Casa Minha Vida e você ainda pode usar o seu FGTS. A Casas tem a opção perfeita para você que precisa de fluxo de pagamentos com projetos na planta e para você que quer se mudar já, tem projetos prontos para morar. Localizados próximos ao metrô e a CPTM, mobilidade é o que não vai faltar. E se você gosta de lazer, os condomínios da Casas são verdadeiros clubes de morar. Todos têm lazer de alta qualidade. Além disso, os projetos da Casas contam com práticas sustentáveis e inovações tecnológicas, como Wi-Fi nas áreas comuns e tomadas USB nos apartamentos. Então você não pode perder a maior promoção do mercado imobiliário de São Paulo. É a promoção Dupla Perfeita da Casas. Você compra o seu apartamento e ainda concorre a outro e mais uma viagem onde você escolhe o seu destino. Para saber mais, acesse os canais e encontre o apartamento Casas com preços que cabem no seu orçamento. Aponta a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo na tela ou acesse casas.com.br. Mas corre, hein? A promoção vai só até o final desse mês. Não dá para perder. Casas, Dupla Perfeita é a sua oportunidade. Aproveita.